Queria primeiro agradecer muito e de coração o convite de vocês para estar aqui. Agradeço o Gerson por estar aqui comigo. Todos esses aqui ao redor de vocês são músicos. Eu não sou, você vai perceber logo. Eu gosto de música, Deus me deu dons nessa área de música, de amar a música. E especialmente o dom de gostar de poesia, de brincar com as palavras, de escrever as coisas que eu sinto que fazem sentido. Colocar no papel e colocar por escrito o que vai no pensamento de muitas outras pessoas. Porque é isso que o poeta faz. Ele não está inventando nada, ele só está dando forma para aquilo que está provavelmente no imaginário e no pensamento das pessoas. Por causa da graça de Deus. E para a gente que é músico, compositor, autor cristão, isso é fruto da revelação de Deus. Primeiro ele se revela, aí nós respondemos a revelação de Deus. A revelação de Deus vem antes, não é? E hoje é dia de agradecer, é dia de oração. Mas a gente vai cantar algumas dessas canções. E eu, olhando isso aqui, gente, vendo o Gerson, o Gerson é demais, né? O Gerson e o Gladir Cabral, chega a ser um exagero, né? Mas o Josué, e eu fico lembrando do tempo que eu vivi na minha vida, em que fui ver toda essa transformação acontecer na vida da igreja. Da música chegar e ser recebida, ou ser mal recebida, ou ser rechaçada, e depois começar sendo aceita. Eu lembro que a primeira vez que nós viajamos com os vencedores, a gente cantava... Se eu fosse contar o que... Lembra dessa? Essa é Jurássica, é Jurassic Praise. Nós vamos fazer um álbum, vai chamar Jurassic Praise. Enfim, depois que nós viajamos aquele ano todo pelo Brasil, toda igreja que a gente ia, tinha um conjuntinho, parecia que vencedores, porque isso tinha dado cria. Toda igreja tinha um vencedorzinho pequenininho lá, tinha um grupinho com bateria, baixo, violão, e todo mundo lá tocando, as mesmas buscas que a gente cantava. E Deus usou aquilo, que a gente não planejou nunca aquilo. Nunca saímos pensando assim, nós vamos fazer um movimento maravilhoso, nós vamos envolver o Brasil inteiro, a música evangélica vai mudar de cara, nunca, nunca. O pensamento era, nós queremos evangelizar, e essa música está chegando na juventude. Então é isso que nós vamos usar, para chegar até eles. E Deus usou aquilo de uma forma assim, muito maravilhosa e poderosa. E eu gostava de escrever as poesias, mas um dia Deus me deu uma canção também. Essa foi a primeira canção que Ele me deu. Ah, como é bom poder, Aos pés da cruz, depositar. Esse meu fardo, pesado e árduo, de carregar. E não ter que andar, ansioso de nada, senão, A Deus tudo levar, em grata e suplice oração. E a paz de Deus, então, mente e coração, guardará. Em Cristo Jesus, ah, como é bom poder, Aos pés da cruz, depositar. Esse meu fardo, pesado e árduo, de carregar. E não ter que andar, ansioso de nada, senão, Sobre Ele lançar, cada problema, cada aflição. E a paz de Deus, então, mente e coração, guardará. Em Cristo Jesus, ah, como é bom poder, O é bom poder.